Se eu me cansar Às vezes tenho recaídas Por favor, entenda Não sou perfeito e você sabe Que às vezes morro de saudade Isso é coisa de quem ama Eu posso até dizer que não Mas se ouvir meu coração É o seu nome que ele chama Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Vida minha Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Noite inteira Te buscando Toda noite Te esperando Vida minha Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Onde andas Não sou perfeito e você sabe Às vezes morro de saudade Isso é coisa de quem ama Eu posso até dizer que não Mas se ouvir meu coração É o seu nome que ele chama Noite inteira Noite inteira Minha Minha vida Minha vida Anjo meu Oh meu anjo Onde andas Minha vida Minha vida